Oi, gente! Essa aula de hoje eu quero ensinar pra você como faz esse fundo pra cesto, ok? Então, olha como ele fica retinho, ele tem 34 cm de diâmetro, é bem fácil de fazer, então, eu vou te ensinar carreirinha por carreirinha, ok? Nós vamos fazer etapa por etapa no fundo do cesto de crochê, ok? Então, pra fazermos o cesto, nós vamos precisar de um novelo de linha de malha, fio de malha, ok? E a agulha é número 8 e um marcador de carreira, ok? Um marcador de carreira. Então, vamos fazer o cesto começando pelo anel mágico, envolva os três dedos com o fio, passa um pequeno lacinho, coloque a agulha e vamos começar a fazer seis pontos baixos. Olha, nós vamos fazer aqui seis pontos baixos. É bem simples de fazer o anel mágico. E você envolve, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, você envolve esses dois fios, tá? Quando você faz o anel mágico, você envolve esses dois fios, que aí o anel mágico, ele vai ficar bem firme e vai ficar um começo perfeito e bonito. Quando você envolve os dois fios, quando faz o anel mágico. Então, seis pontos envolvendo os dois fios. Depois de feitos seis pontos, você vai pegar este fio, você vai puxar ele, olha. Você vai puxar este fio aqui, ó, fechando assim o anel mágico. Depois dele bem fechadinho, nós vamos terminar essa carreira, fazendo o último ponto, prendendo aqui, ó, no primeiro ponto. E aí, nós prendemos aqui, e aqui terminamos a primeira carreira. E aqui, a gente sinaliza que a carreira, ela terminou aqui. Vamos começar a próxima carreira. Essa próxima carreira que nós vamos fazer, essa sobra de linha, nós vamos esconder pra ficar um trabalho bem feito. Então, os próximos pontos, nós vamos envolver também essa sobra de linha. Então, ó, cada ponto aqui, que é um ponto, então, então, nós vamos fazer dois pontos. Então, agora, essa carreira vai ser feita com, vai ficar 12 pontos. Então, ó, vai ter toda, você aumenta a carreira inteira, termina com 12 pontos, olha. Um ponto aqui, é, a segunda carreira são dois pontos. Olha, bem simples de ser feita, ó. Eu estou envolvendo, ó, toda essa sobra de linha, ó, ela tá sendo envolvida, ela tá sendo abraçada pelos pontos que eu estou fazendo, para que ela fique totalmente escondida e não tem perigo de nenhum que ela se solte ou que a sobra fica se amostrando. Ela não se amostra, porque ela está escondida. Então, aqui, são 12 pontos, pois estamos fazendo o aumento em todos os pontos. Terminado os 12 pontos, nós vamos juntar, como a gente fez naquela outra vez, juntar o primeiro ponto com esse último ponto, ó. Juntamos aqui o primeiro ponto com o último ponto, e vamos aqui marcar, sinalizar, que aqui terminamos a carreira, ok? Agora, a terceira carreira, a terceira carreira é o seguinte, você vai fazer, o primeiro é com aumento. Então, você vai fazer um, dois, ok? Aqui, ó, você vai fazer um, dois. Aqui, você vai fazer só um. Aqui, você vai fazer um, um e dois. Aqui, você vai fazer aumento. Faça um aumento, e depois, um ponto só. Um. Aqui, vai intercalando, um, dois, um. Um, dois, um. Começa com um, dois, ok? Um, dois, e um. Um, dois, e um. Um, dois, e assim, a gente termina a terceira carreira. Então, aqui, nós terminamos com 18 pontos. Aqui está o término, ó, 18 pontos. Terminamos com um ponto, ok? Está seguindo bem a carreirinha aí. E aqui, nós terminamos, olha, nós aqui, nós terminamos a nossa carreira. Vamos sinalizar aqui o término da carreira, ok? E vamos começar a quarta carreira, a quarta carreira, nós vamos começar com dois pontos. Dois pontos, que são, que é o aumento, ok? São dois pontos. Um, dois, sem aumento. Um, dois, sem aumento. Agora, aqui, nós vamos fazer o aumento. Fizemos o aumento aqui, agora, o próximo, os dois próximos, não vai ter mais aumento. E aqui, vai ter aumento. E os dois próximos, não vai ter mais aumento. Um, dois, sem aumento, e vamos fazer assim, até o término da carreira. Ó, quero, essa carreira, nós terminamos com 24 pontos, ok? Então, você termina com dois pontos, ok? Terminou com dois pontos. Quero mostrar, se você não entendeu ainda, como que é o término da carreira, ó, Pra começar a outra carreira, você vai fazer o seguinte, ó. Esse aqui, ele é o término da carreira, lembra? Que é esse ponto aqui, ó. É o término da carreira, né? Aqui que é o término da carreira, inclusive, tava até aqui, ó, né? Aqui era o final, lembra que eu coloco aqui, ó? Então, aqui, termina a carreira. Terminou a carreira aqui, ó. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Esse é o término da carreira, ok? Quis explicar dessa forma pra você, de novo, pra você entender bem como é o término da carreira. Quero que você entenda bem. Até então, eu tava sempre preocupada em mostrar pra vocês como que aumenta ponto por ponto. E não prestei atenção que eu estava querendo mostrar o término da carreira. Então, aqui, vou mostrar o término da carreira, é dessa forma, ok? Então, ó, o término da carreira foi aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Que é o término, que é o término da carreira foi aqui. Deu pra vocês entenderem bem como que é o término da carreira? Espero que vocês tenham entendido. Agora, nós vamos partir para a quinta carreira. Então, a quinta carreira, sempre começando com aumento. Então, eu sempre aqui, um, dois, no mesmo ponto. Agora, os outros vão ser um, dois, três. Agora, aqui, vai vir um aumento. Agora, vem um aumento, ó. Um e dois. Agora, vai continuar. Um, dois, três. E agora, é o aumento. Então, vamos fazer isso até o fim da carreira. E aqui, então, a carreira termina em três. Aqui tem um aumento, aqui termina em três, ó. Então, aqui, ó, é o término da carreira. Lembra que ele foi? E então, aqui, eu vou fazer o último ponto... Dessa carreira, olha. Então, aqui, terminou a carreira, certo? Terminou com 30 pontos, tá? Ó, o momento, um, dois, três. Termina dessa forma. Então, aqui, a gente vai terminar a carreira, ok? A gente vai terminar a quinta carreira com 30 pontos. E aqui, a gente terminou a carreira. Terminamos a carreira aqui. E quero marcar aqui. Vou deixar marcado. Aqui, ó. Aqui, terminou-se a carreira, ok? Agora, nós vamos fazer a sexta carreira. Nós vamos começar de novo com aumento. Nós vamos fazer um, dois, ok? Agora, nós vamos fazer quatro pontos. Pra depois, fazemos o aumento. Então, um, dois. Agora, ó, um, dois, três, quatro. Então, a separação é de quatro pontos. E agora, fazemos o aumento. Vamos fazer o aumento. Agora, nós vamos fazer mais quatro pontos. E depois, fazemos o aumento até terminarmos a sexta carreira. Terminamos a carreira com um, dois, três, quatro. Lembra que é aumento aqui? Um, dois, três, quatro. E aqui, então, é o terno da carreira. Da carreira, da sexta carreira. Terminamos com trinta e seis pontos. Agora, nós vamos iniciar a sétima carreira. Iniciando sempre com dois pontos, com aumento, né? Agora, nós vamos fazer um, dois. Três, nós vamos fazer cinco pontos, ok? Três, quatro, cinco. Fazemos cinco pontos, ok? Ó, são cinco pontos. E agora, fazemos o aumento. Vamos fazer mais cinco pontos e fazemos o aumento até terminarmos a sétima carreira. Terminamos a carreira com 42 pontos. Terminando a carreira com 42 pontos, vamos pra oitava carreira. Aqui, eu estou terminando a carreira, fiz o término da carreira, ok? Então, aqui, nós vamos iniciar com, de novo, novamente, nós vamos iniciar com o aumento. Então, nós vamos fazer um e dois, né? E agora, nós vamos fazer, são seis pontos entre os aumentos. Então, a oitava carreira são seis pontos. Você faz seis pontos e faz o aumento. Seis pontos e faz o aumento, ok? Então, é dessa forma que nós vamos fazer o aumento. Então, o aumento, um, dois, três, quatro, cinco. Agora, aqui, falta mais um ponto, que são seis. E agora, nós vamos fazer o aumento aqui. E vamos continuar assim até o final da carreira, ok? Seis pontos e um aumento. Então, essa carreira terminamos com 48 pontos. Vamos terminar aqui essa carreira, né? Terminamos aqui essa carreira. Agora, vamos iniciar a nona carreira. Então, a nona carreira, nós começamos, como sempre, né? Com o aumento, agora, nós vamos fazer sete pontos. Então, são sete pontos e um aumento, ok? Então, você faz sete pontos, um aumento, sete pontos, um aumento, até terminarmos a nona carreira. Então, terminamos a nona carreira com 54 pontos. Vamos iniciar a décima carreira com oito pontos, tá? Então, a gente inicia com aumento, no começo, a gente começa, como sempre, com aumento, né? E agora, são oito pontos trabalhados pra depois fazer um aumento. Então, essa é a décima carreira. Então, vamos fazer oito pontos, um aumento, oito pontos e um aumento, ok? Até terminarmos esta carreira. Essa carreira foi terminada com 60 pontos. Agora, nós vamos pra décima primeira carreira. Começando sempre com o aumento e vamos, né? Um aumento e vamos fazer nove pontos. Fazemos nove pontos e um aumento, fazemos nove pontos e um aumento, até terminarmos a décima primeira carreira. Então, esta carreira foi terminada com 66 pontos, ok? Agora, nós vamos fazer a última carreira, que é a décima segunda carreira. E essa última carreira, nós não vamos fazer nenhum aumento. Então, nós vamos simplesmente trabalhar os 66 pontos para terminarmos o fundo do sexto. Pronto, agora tá terminado o fundo do sexto. Com 34 centímetro de diâmetro, ok? Então, gente, esta aula termina por aqui. Espero você na próxima aula pra fazermos a segunda parte desta aula, que vai ser o sexto parapete, ok? Beijos e até!